Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio do dado gigante. Aqui temos dois dados gigantes, galera. A gente vai ter que jogar até que apareça o número 5. E antes que apareça, você tem que deixar o like, ok? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. Não. 4, 3, não. 5, parou! O 5 foi aqui. Quem conseguiu deixar o like antes que aparecesse o número 5, comenta like do dado gigante. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a cor da segunda espuma que eu usei no vídeo? Preste bastante atenção e vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. E hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas do velhote. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu outro canal, é só procurar Velhote e Tia Graça que vocês encontram o meu canal junto com minha mãe que a gente grava vários desafios super legais. E para a galera que gosta de jogos, o meu canal se chama Joga Velhote. Todo dia tem vídeo novo de jogos, então se inscreva lá. Joga Velhote, beleza? E para a galera que tem Instagram, me segue aí, Velhote do YouTube, que lá eu posto várias coisas. Eu estou aqui nos Estados Unidos, galera. Então me acompanha na viagem aqui pelo Instagram, beleza? E hoje estou aqui com essas espumas, galera, dos Estados Unidos. Olha as cores que tem aqui. E nós iremos cobrir a nossa banheira com as espumas dos Estados Unidos. A gente já fez isso com as espumas do Brasil há muito tempo. E hoje vamos fazer esse teste com espuma dos Estados Unidos. Temos aqui, galera, algumas cores. Eu acho que essa daqui é vermelha. Essa aqui, roxa. Laranja. Não, essa aqui é a mesma vermelha. Laranja é essa. Laranja. E amarelo. Será que isso aqui vai ser o suficiente para poder cobrir toda essa banheira? Será, será, será? Então vamos começar. Então a primeira espuma que nós iremos usar para cobrir a banheira é a vermelha. Vamos começar, galera? Vamos lá, lá vai. Eita, olha, ela fica... Galera, ela meio que se dissolve na água. Olha isso, como que ela fica? Vamos tentar cobrir, fazer aqui uma camada de espuma, porque essa espuma aqui eu acho que é para... Será que é para banho? Não sei. A lá do Brasil, quando a gente colocava, ela ficava super... E está com cheiro de maçã. Olha isso. Agora a gente está conseguindo criar uma camada de espuma. Pelo menos isso aqui é vermelho, né, galera? Olha. Está com cheiro igual a de maçã. Muito igual a de maçã. Vamos até acabar. E essa espuma dura, hein? Ainda tem muita aqui, olha. Será que vai dar certo? Mostra mais perto. Olha aí, galera. A nossa espuma... Ainda tem aqui. Certo. Agora eu vou usar, galera, a roxa. Vamos lá. A roxa já é meio diferente. Aqui, o negócio de sair. Olha como é que ela é. Ela é bem... Vamos cobrindo. Olha isso, como é que está ficando. Está ficando bem estranho. Temos que criar uma camada. Ela não fica junta. Parece que ela vai saindo. Mostra mais perto assim, olha. Olha, galera, como é que vai ficando. Aqui. Criando isso aqui. E... Já temos duas camadas de espuma aqui, né? Tantararã. Olha isso. Ela ficou numa consistência diferente da outra. Bem diferente mesmo, hein? Isso aqui demora para acabar. Está acabando, eu acho. Acho que eu vou deixar... Agora vamos para a próxima espuma que vai ser a amarela. Olha aí. Que amarela. Será que ela vai ser igual a vermelha ali? Vamos lá. Eita, olha isso. Ela vai criando uma camada. Aqui, olha. Vamos criar essa camada de espuma. Olha isso. Como que está ficando. Isso aqui tem cheiro de quê? De banana. Vamos tentar criar... Essa camada aqui certinha. Acho que agora vai dar certo, hein? Tendo essa camada aqui. E... Vamos lá. Vamos aqui. Agora ela está pegando a espuma. Olha isso, galera. Como que já está a nossa banheira de espuma. Acho que está bom, hein? Essa aí está boa? Ixi, aquela ali misturou com a amarela, mas não tem problema. Depois a gente vê. Agora vamos com a laranja, galera. Deixa eu ver a laranja aqui qual que é. Não é essa? É essa. Essa daqui, ela diz que é diferente daquela. Vamos ver se é a mesma cor ou é diferente. Espero que seja diferente, né? É a laranja, ou é mais clarinha que a outra. Mostrei a diferença. Desce assim para a outra lá. Quase não dá para ver a diferença, mas a gente vai criando aqui. Opa! Vamos tomar. Cria aí a nossa mega construção. Aqui, ó. Uou! Vamos misturar desse lado aqui, ó. Olha isso, galera. Esse está muito diferente. Ainda tem que ter espaço ali para a gente colocar o resto. Pelo menos. Mostra aí de longe como é que está ficando a nossa banheira. Olha isso! Nossa banheira com espuma dos Estados Unidos. Tem que ficar toda... Certinho. A gente tem que dividir aqui, ó. Certinho o número de camadas, ó. Aqui também tem que ficar legal, hein? E a gente ainda vai reforçar essas camadas depois para mostrar para vocês. Olha isso! Acho que acabou. Vamos colocar mais uma amarela aqui? Não, vou colocar uma roxa. Roxa acho que fica legal. Mais uma ali no final para deixar diferente, né? Aqui, ó. Dá para ver aí? Dá. Vamos criando essa camada. Aqui, para deixar ela bem legal. Engraçado, parece que ela vai crescendo, né? Depois que ela cai aqui na água Ela se junta com a água Ela vai crescendo E ficando Diferente, né? Uh! Aqui, ó. Não quero deixar nenhum espaço de água Vamos ter apenas espuma Opa! Vamos criar uma banheira de espuma Dos Estados Unidos A gente já fez o teste Com o Brasil, né? Quem ainda não assistiu o vídeo Opa! Está caindo aqui Quem ainda não assistiu Procura aí Cobrindo banheira com espumas coloridas Que você vai encontrar No meu vídeo A daqui está ficando diferente Porque a de lá Eram todas parecidas com essa E aqui Já deu uma diferença De espuma Com a outra, né? Vamos fazer mais aqui Essa aqui Vermelha Essa é vermelha? Não, essa é A vermelha é essa É maçã Doce Tipo aquela maçã do amor Vamos só reforçar aqui Olha isso Vamos reforçar aqui Nossa camada Tem que ficar bem cheia, ó Uhul Aqui Olha como é que ficou Uhul Pronto E aí, galera? Finalizamos aqui A nossa banheira Colorida Enchemos com espuma, galera Ficou bem legal Cobrimos que deu Diferentes Aspectos Aqui, ó Tem essa roxa Que é desse jeito Já essas três aqui São de outros tipos E agora Vamos tentar misturar a espuma Pra ver como vai ficar Certo, galera? Então Depois que nós Cobrimos A nossa Banheira Com a espuma Dos estados E está na hora Da gente misturar Vamos lá Vamos ver aqui Como é que vai ficar Quando a gente colocar a mão Aqui nessa espuma Vídeo satisfatório Será que eu consigo pegar? Olha isso Parece que ela vai se moldando, ó Ela quase não sai na minha mão Olha isso Essa espuma é bem estranha Ela tem um efeito diferente Quase não sai na nossa mão Essa daqui também? Também Dá pra esmagar elas, ó Na do Brasil não dava pra fazer isso A gente pegava e ela saia tudo na mão Essa daqui parece que é Grudou lá Aqui também, ó Olha que estranho Será que dá? É como se fosse uma camada Pegar aqui, ó Vinha debaixo d'água Ficou bem estranho Bora ali amassar Aqui também Zimbábio, ó Não parte no meio Tentar afundar aqui E Vai Ó Muito legal É muito satisfatório isso aqui, galera Enchemos a nossa banheira Mas Ela ainda Tá meio maluca Aqui Se a gente misturar Ela pega ela assim E mistura todas as cores Vamos ver o que vai dar aqui Parece que ela Tipo um negócio de bolo Que fica, ó O recheio Quando você espalha Ela vai ficando Toda Aqui Misturada Agora vai criar A banheira Mega Colorida, né? Vamos ver Essa espuma aqui Acho que ela Era própria Para banho, né? Ela fica assim Como se fosse Na água Isso Tipo uma gelatina Um efeito diferente, né? Olha aqui Misturando agora Ela ficou mais normal Tipo uma De verdade Será que a gente consegue Cobrir de novo? Acho que não, hein? Pelo menos Essa parte aqui Eu mostro aqui No fim do canto Olha aí Como que ela ficou Ficou bem Diferente A gente consegue E Fica misturada Fica bem Criou agora Ficou misturada A nossa Piscina Não A nossa Banheira maluca Ficou desse jeito Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau Ficou